Olá pessoal do Home Estúdio Livre TV Pessoal tudo bom? Tô aqui com o Cleber Kashima Tudo bom? Beleza Tô aqui no estúdio dele, tá todo o setup dele aí Vimos gravar um trabalho pra Edifier, tá bom? Ô Cleber, fala uma coisa de vocês só aí Valeu Acabamos de fazer uma entrevista aqui pra TV Edifier Uma entrevista aqui que o Gui dá várias dicas aí Vai dar várias dicas pra vocês aí E entre lá no TV Edifier que em breve Já vai estar o bate-papo completo aí É isso aí, Cleber, pro pessoal achar o seu trabalho Fala aí das redes sociais, tem canal no YouTube Isso, tem, tem a escola aqui que é o imks.com.br Que inclusive é um showroom da Edifier também Que aí você pode testar várias caixas, vários cones, né? E a gente tem vários workshops, vários eventos que a gente faz aqui Bom, eu queria aproveitar aqui Te dar aqui um presente aqui, ó Que merece O vinil aqui, que a própria Edifier também ajudou na produção, né? Então, tá aí É isso aí Presente pro grande guia Galera, olha só Vocês que estão muito acostumados a usar plugins aí Algumas coisas assim, ó Eu recomendo pra vocês ouvirem vinil Vocês vão sentir uma diferença aí A galera que gosta do som analógico aí Isso Tem muita coisa pra gente aprender aqui, né? Exatamente, exatamente Beleza? Beleza, galera É isso daí Então, acesse os canais dele, tá? E aguardem aí, então, essa entrevista que vai aparecer conosco aí Fazendo TV Edifier Um abraço pra todos vocês Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.